O Hospital Veterinário do Restelo foi inaugurado em agosto de 2002 e surgiu como um projeto pensado para dar resposta às solicitações cada vez mais atuais que se perspectivaram na medicina veterinária. A nossa essência como médicos veterinários reside na nossa paixão pelos animais e na gratificação que temos na sua recuperação. Encaramos os casos difíceis e aparentemente sem solução como um desafio próprio daqueles que não se resignam e que querem sempre vencer. O nosso lema é o de continuar sempre a melhorar os nossos conhecimentos pondo-os ao serviço dos nossos animais. Estamos 24 horas por dia.